Salve rapaziada, eu vim aqui, em um pico alto aqui da cidade, onde tem uma vista bacana ali, e quem me acompanha nos stories aí viu, se você não me acompanha no Instagram ainda pode me seguir aí, que eu sempre estou postando alguma coisa bacana, alguma curiosidade, ou sei lá, o que dá para postar eu posto. Então, hoje eu estou aqui em um lugar que é um pouquinho mais alto que na cidade, vim dar uma caminhada ao ar livre, na natureza, e é um lugar bem bacana, onde você pode vir passear com a família, tá bem vazio, né, porque é da pandemia, então não tem jeito, a gente acaba que muitas pessoas não vêm para esses lugares por medo e tudo mais, e é o correto ficar em casa, mas como eu sabia que ia estar vazio, eu vim aqui fazer um vídeo e tal, olha, é um lugar bem bonito, a gente tem tipo, como se fosse um centrozinho, né, uma praçazinha, onde o pessoal senta e conversa, isso aqui geralmente fica lotado, cheio de gente de manhã, de tarde, só não pode estar vindo aqui à noite, à noite proibido, acho que é pela segurança, né, com uma pedra e etc, alguém cair, se machucar e ninguém ficar sabendo, a pessoa pode vir a óbito, essas coisas, então eles pensam muito em segurança, mas vou mostrar pra vocês a vista aí, desse lugar bacana, então aqui, tô chegando onde que dá pra ver Boston inteira, tá um clima bem agradável hoje, não tá calor, também não tá frio, na verdade tá um calorzinho, vai, mas não é aquele calor que tem no Brasil, é um, é agradável, é bem suportável, e aqui é a parte mais alta, aqui é onde que dá pra gente ver um pouco mais Boston, e Boston é lá, tá vendo, aquela parte lá é Boston, onde tem aqueles prédios altos, e se você olhar, ó, as cidades todas, são todas arborizadas, todas tem árvore, eles preservam bastante a natureza aqui, e isso é bem bacana, até aqui embaixo mesmo, aqui é Maldem, um pouquinho mais ali é Everett, Summerville fica pra lá perto do, do Cassino, onde tá lá o prédio alto lá, meio marrom, onde tem um, um catavento de energia eólica, e temos Medford pra lá, e temos Rivier pra lá, parte de praia, não dá pra ver muito bem, porque a gente tá longe, mas só pra vocês terem uma ideia, e é tudo arborizado, é muito bonito, até aqui mesmo, tudo próximo tem árvore, é bem conservado, é bem verde, a gente tá chegando no verão, estamos na primavera, então tá tudo bem florido, bem verde, bem bonito, beleza? Vamos continuar ali. Hoje eu não uso de carro, porque é bem próximo da minha casa, não é longe, eu vim a pé, vim dando uma corridinha, trouxe minha água pra tomar, já tá acabando, inclusive eu já tô com sede, mas é bem próximo, então eu vim correndo. Aqui fica na cidade de Maldem esse lugar, tá gente? E assim como esse lugar, eu acredito que tem vários outros aí, por outras cidades e tal, então sempre tem um lugarzinho bacana assim, onde você pode vir e ter um contato mais direto com a natureza, um pouco de árvore, um pouco de verde, e é bem incrível, é bem bonito. Eu sei que no Brasil também tem muitos lugares assim, muitos lugares bonitos, mas eu acho que é uma curiosidade, onde as pessoas podem pensar, ah, Estados Unidos é só aquela selva de pedra, e não, não é só aquela selva de pedra, é verde, é natureza também, então é bem interessante, é bem bonito. Beleza? Então curte mais aí esse lugar deslumbrante. E aqui, ó, aqui em cima a gente também tem uma quadra de basquete, olha, aqui mesmo, tem um carro ali, que alguém tá por aí, Ah, bem ali sobe de carro, eu não sabia que dava pra subir de carro, eu ainda não aprendi esse lugar pra subir de carro, eu sempre subo a pé e eu passo por ali, mas vou, vou ver se eu consigo caminhar por ali e descobrir onde que é essa subida. Vamos conhecer essa descida aí, vamos ver onde que sai, que da próxima vez, se eu não quiser vir caminhando, eu vou ver em de carro. Coisa de preguiçoso, né? Eu sei que vocês devem estar falando isso, mas eu preciso aprender, né? O bacana é aprender. Entender os caminhos. Olha, ali tem um parquinho, tem uma criancinha ali, O pai dele deve ter trago ele pra curtir a natureza. E vamos ver se isso aqui é pé. Tem algum bicho por aí. Tô escutando um barulho aí no mato. Ó. Ah, são esquilos, filhote de esquilos. Não dá pra ver não. Tem um em cima da pedra ali, ó. Não dá pra ver. Não dá pra ver, não dá pra ver. E a gente já tá chegando aqui na entrada, Onde que sobe. Tem umas placas ali, não faço ideia. Tem um esquilo correndo ali, ó. Um esquilinho. Parece ser esquilo. Dá um oi aí pra câmera. Ela é miserável, não quis não. Parque explosivo. O que eu vou ter noites? Aqui tem umas placas. E aqui é o... White's Mall. Ali tá falando parques, closet parques fechados, mas tá aberto. Então não tá fechado. Se tá aberto, não tá fechado. Se tá fechado, não tá aberto. Vamos descer e vamos descobrir onde que vai sair isso daqui. E da próxima vez eu posso vir de carro. A vizinhança do parque aí, ó. Tudo bem tranquilo. Gente, até agora eu não descobri onde que é esse lugar, não. Mas vamos descobrir. Quando eu chegar ali na principal, ainda tô um pouco perdido. Vou confessar pra vocês. Mas quando eu chego na principal, eu já me encontro, tenho certeza. Ainda não reconheço o lugar. E é, agora eu reconheço. Agora estou a salvo. Não estou mais perdido. Já sei onde eu estou. E tem uma referência muito fácil aqui, ó. Ele é uma funerária. Então é só saber. Antes da funerária, a direita já sobe pro parque. Tá bem safe. Bem fácil. Easy. E aí? Então é isso, gente. Vou pra casa agora. Beleza? Se não é inscrito no canal, já se inscreve, dá um like. E é isso aí, gente. Valeu, fica com Deus. Fui. Fui.